Vem 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 monstro Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal Cheitado É... invadindo aqui mais uma sala E jogando de AWM Zebra, cara, arma muito boa Opa Opa Vem moleque, vem monstro Opa, sem mira Sem mira de rasque, hein filho Tô louco meu, outro sem mira Que é isso jovem Cê é por Deus, hein irmão Opa Opa Quem? Meu Deus Tá de rasque Meu Deus Já começou com 4 kill aí, começando bonito Jogando aqui com essa arma muito foda Cara, eu gosto demais dela Fazia muito tempo que eu não jogava Mas como eu peguei ela aqui, eu tô dando uma verminada aqui Tô dando uma jogada Bastante com ela aqui Opa Já tem nega ali, ó Que eu sei Cadê moleque? Ninguém Já mataram aqui Vamos tentar pegar esse moleque daqui Ah, mete a cara aí Eliseu, vê se tu morre Ninguém Vamos pro meio, vamos pro meio Que é o único canto que não tem Opa, tem nega ali, hein Sai moleque, sai Tem aqui também, ó Peguei outro Cê é louco, meu 6 barra 0 Tamo representando aqui a gang dos noobs Dos patente baixa Eita Eita E a moscana agora, fi E a moscana agora, fi Opa, tá B, tá B, tá B Vamos olhar o mapinha ali, o moleque tá no B Eu acho, né Ou pelo menos estava Vamos aqui no shill Vamos tentar pegar esse moleque aqui, ó Vamos ver essa brechinha aqui, ó Vamos tentar escutar Ih, o moleque já descobriu aqui que sou eu, hein O cara já disse aqui, é Heleno Rei delas, das cachorreiras Opa O moleque pegou o outro ali E a C4 caiu Com certeza ele viu Vamos tentar Vamos tentar Ibonando aqui 40 segundos, a gente ainda tem tempo Meu som tá muito baixo Mas Vai dar Dá pra pegar esse moleque tranquilo, moleque Ah, molecão Cê é louco, Cachoeira Boa, boa, boa 8 barra 0 Vamos representar aqui Eu quero fazer muito frag, são só 5 rounds Mas será que dá pra pegar 15 kill, cara Vamos tentar pegar 15 kill, né Ninguém Vamos tentar mirar ali, ó Ninguém Vamos ver Vamos ver que o corredor tem Tá recheado, o corredor tá recheado Sai, molecão Deixa com quem sabe, deixa com quem Eita porra, deixa pra lá Eita Eita Caralho Vem 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 Vem, monstro Cadê o outro? O outro tá lá Ô Ô, louco, meu 4k, filho Correu Moleque, correu Opa, tá ali Ah, moleque Que que é isso, filhão Vem, vem, vem Moleque, ele já sabe que sou eu, filho Vamos lá, vamos lá Boa, time 12 barra 0 Então, vamos Que vamos tentar mudar a estratégia, hein Que o lado A tava bom Mas agora a gente morreu Já fiquei Opa, moleque, pulou ele na água Cadê teu, molecão? Eita, porra Eita, cuzão Eita, já peguei varado, hein Já peguei varado Já peguei varado Ah, acertei, porra Acertei, cara Que raiva Acabou Acabou É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo O vídeo foi bem curtinho aí Mais 13 barra 0 Deu pra fazer um frag foda aí É nóis Tamo junto Não esquece de deixar o teu like aí Que me ajuda pra caramba Salvei pro Maikinho aí Que sabia que era eu na sala aí Tamo junto Valeu Não esquece do teu like, cara Compartilha Se tu quer mais vídeos aí na Cheetado Comenta aí O que é que você achou É nóis, tamo junto Cadê? Tá ficando monstrão, hein Quarenta e quatrocentos e cinquenta e quatro Barra cento e sessenta e dois Só em PD Só jogo PD nela Eita, porra Esqueci de sair da sala Porque eu não quero o pau Tô saindo da sala Por isso que tá cheio de derrota Mas É nóis, tamo junto Valeu Fui Vsss Unas Inscreva-se Ou Eu